Eram de muitas pessoas subindo um morro e o Senhor mesmo levava pela mão, subindo com pessoas, puxando as pessoas pela mão, algumas dessas pessoas fazendo uma birra danada para não subir, fazendo birra, não querendo, não querendo, não querendo, aquelas que subiam, subiam fazendo manha, algumas subiam com disposição e chegando lá em cima do morro o Senhor dizia, vai e pula, vai e pula, se lança, se joga, algumas pessoas eram capazes de pular, outras não eram capazes, outras sequer eram capazes de subir o morro, e o discernimento que o Senhor me dá nessa noite, é que nós não podemos mais torrar a paciência do Senhor com as nossas birras e as nossas manhas, o Senhor que manifesta a providência incansavelmente ao longo de todo o tempo, desde o início da história da salvação, incansavelmente o Senhor é um Senhor providente, incansavelmente o Senhor já mostrou a força de seu braço, incansavelmente o Senhor já mostrou quanto Ele ama a cada um de nós, e Ele diz, para de ser violento e se lance nos braços da divina providência. Senhor, nós não queremos torrar a vossa paciência, nós queremos nessa noite o Senhor, pedir que o Espírito Santo nos encoraje, pedir que o Espírito Santo nos empurre, pedir que o Teu Espírito Santo nos amadureça, e que nós sejamos capazes de dar as respostas, que o Senhor espera que nós temos, que nós sejamos capazes de manter a fidelidade, de pagar o preço, de caminhar os nossos próprios passos, para experimentar de algo ainda muito maior, que está reservado exclusivamente para cada um de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Pode sentar aí um pouquinho. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Rodrigo, acho que todos que estão aqui me conhecem, quem não conhece, não perdeu muita coisa, mas eu sou o Rodrigo, sou casado com a Ariane, sou pai de sete filhos, casado há 15 anos quase, e também consagrado nesse carisma que me salva e me santifica, e é muito bom estar com vocês nessa noite, dando continuidade a esse seminário tão providencial nas nossas vidas, que é o seminário de profetas, escola de profetas, seminário que é para despertar em nós, aquilo que já faz parte das nossas vidas, desde os nossos batismos, o mundo profético, que já foi derramado sobre nós, e nós muitas vezes não vivemos com a intensidade, com a coragem e com a força necessária para poder transformar esse mundo a partir das nossas próprias vidas. Bom, hoje nós vamos partilhar sobre a providência na vida e a partir da vida de um profeta. Você deve se lembrar, quem está aqui desde o primeiro dia que participou da pregação do Guilherme? Acho que a maioria, se não todos, né? Quem não assistiu ainda, veja a pregação lá no YouTube, para poder contextualizar tudo, mas de modo muito sintético, de fato, uma frase, para a gente marcar e abrir essa partilha de hoje, é, o profeta, ele, é aquele que garante que a vontade de Deus se estabeleça. Um arauto, aquele que propaga e aquele que garante que a vontade de Deus seja soberana, ainda que a vontade de Deus seja desconfortável na vida daquele povo ou na vida do próprio profeta. Você lembra disso? O Guilherme falou bastante sobre isso, né? Sobre a diferença do antropocentrismo, do teocentrismo, ou seja, o profeta é aquele que coloca sempre a vontade de Deus o centro de todas as coisas. Deus é o centro, Deus é o fim último de toda profecia. E, obviamente, de todo profeta. Um profeta é a profeta de alguém ou de algo. E esse alguém ou algo tem um nome. É o nosso Deus soberano, único e verdadeiro. Amém? Então é isso que nós queremos buscar. Todas essas partilhas, todas essas meditações apontam para um fim último. Despertar em mim e em você o desejo de se configurar a este caráter profético. Se configurar a este modelo profético. Porque precisamos ser uma resposta. Afinal de contas, o profeta, ele é uma resposta providencial para um tempo necessário. O Guilherme fez lá toda uma reflexão desde o início dos profetas, a escola dos profetas. No final do dia, tudo era um grande movimento de Deus, providencial, como resposta de uma necessidade concreta para aquele povo. E quando a gente fala sobre providência, né? Quero abrir essa noite falando algo para vocês. A providência, ela é nada mais, nada menos do que Deus trabalhando para tornar a alma do homem semelhante a si mesmo. Bom, Deus criou o homem e a mulher, todo mundo já sabe. E declarou sobre nós que somos imagem e semelhança dele. Depois de declarar isso, o pecado original entrou, fomos expulsos do paraíso, em Adão e Eva e etc. E Deus passa, desde o Antigo Testamento, do Antigo Israel, a todo momento, tentando restaurar e recuperar aquilo que foi perdido originalmente. A providência de Deus, quando nós falamos a palavra providência, a primeira coisa que a gente precisa tirar das nossas cabeças, é que a providência é algo que vai chegar na minha vida para a minha satisfação pessoal. Para satisfazer os meus desejos. Se não satisfaz os meus desejos, não é providência. Se satisfaz os meus desejos, é providência. Tira isso da tua cabeça, cresça em maturidade e a partir de hoje, entenda que a providência de Deus está sobre tudo. A providência é como uma sombra. Que em todos os aspectos, em todos os movimentos, em tudo o que acontece, está debaixo da vontade e da providência de Deus. É óbvio que a providência, quando encontra em nós uma resposta positiva, ela ganha potência, ela ganha concretude. Mas nada acontece se não debaixo ou da vontade do Senhor ou da sua permissão. Nada. Deus é o Deus soberano de todas as coisas. Não há uma vírgula que acontece nesta terra e nesse mundo que não esteja debaixo ou da vontade do Senhor ou de sua permissão. Então a providência não é uma manifestação de Deus que vai satisfazer os nossos desejos e gostos pessoais. Muitas vezes a providência de Deus vai se manifestar na minha e na sua vida de forma a nos incomodar, de forma a nos tirar da zona de conforto, de modo a que nós possamos crescer em maturidade de fé para se configurar a esta missão. Vejam. Não se esqueça disso. A providência de Deus, ela só existe para voltar os nossos corações para Ele mesmo, para configurar as nossas vidas aquilo que deveríamos ter sido desde todo sempre. Imagem e semelhança do Senhor. Então se essa providência, ela vai trazer conforto e segurança para cada um de nós, amém. Isso passa pelo desejo do Senhor e a partir desta manifestação, de configuração de cada um de nós. Se a providência de Deus, ela é uma escassez, ela também serve para que nós possamos crescer, amadurecer e sobretudo configurar as nossas vidas à vida dEle. Voltar os nossos corações ao coração do Senhor. Amém? Pois bem, ao tratar da divina providência, a gente precisa pensar, antes de entrar nessa perspectiva do profeta e tudo mais, de que a providência se manifesta no caráter físico, no caráter tátil, no mundo em que nós estamos hoje, por exemplo, o ar é providência de Deus, a terra que o Senhor nos dá para nos alimentar é providência de Deus, a chuva, a água, tudo está debaixo da providência de Deus. Ninguém é capaz de subsistir por si só. Neste mundo, ninguém, nem nada é capaz de subsistir por conta própria. Tudo só existe nele, por ele e para ele. Então, a providência se manifesta em caráter comum, ordinário, nas nossas vidas cotidianas. E a providência também se manifesta numa realidade espiritual e transcendente. Nesta realidade, que eu acabei de mencionar, é uma realidade menos perfeita. uma realidade humana que o Senhor nos coloca nessa situação, nos ajuda e nos mantém vivos para que neste caminho, nessa peregrinação aqui na terra, nós possamos a todo momento encontrá-lo, nós possamos a todo momento amá-lo, nós possamos a todo momento voltar os nossos corações para ele. Então, tudo está vinculado a este desejo e fim último. E também temos essa perspectiva da providência no plano espiritual. que na verdade, para nós definirmos de modo um pouco mais objetivo, nós podemos definir como dois grandes pilares. E aí você repete comigo para você lembrar bem. Amor e fidelidade. De novo, amor e fidelidade. Esses são dois grandes pilares que sustentam a providência de Deus num plano espiritual e transcendente. Porque vejam, se a providência ela é e existe para que nós possamos voltar ao plano original de sermos imagem e semelhança de Deus, ela só existe por amor. Ela só existe porque o Senhor nos ama incansavelmente. E o que é o amor? Todo mundo aqui está cansado de meditar sobre isso. O amor é doação, o amor é providente, o amor é imediato, o amor é uma resposta, o amor exige sacrifício, o amor exige movimento, o amor exige atenção, o amor exige todas essas questões que nós experimentamos diariamente e cotidianamente a partir de Deus para conosco. O Senhor a todo momento por amor nos encontra, nos ama, Ele é proativo, Ele que se faz ser encontrado, Ele que se revela na Santa Eucaristia, Ele que se revela nos sacramentos, Ele que incansavelmente, enquanto nós estamos aqui subsistindo, a partir dos meios naturais, Ele nos ama e incansavelmente tenta nos encontrar, nos alcançar proativamente e incansavelmente por amor. E vejam, tudo isso que eu estou falando, nós precisamos fazer a conexão e transformar isso também nas nossas vidas, porque se eu quero ser um profeta, eu quero ser aquilo que Deus é por primeiro para mim. Se Deus me ama e Ele é providência para mim, eu preciso ser arauto desta experiência e propagador de um Deus que é providência na vida do outro. Por quê? Primeiro lugar, por amor. Se Deus me ama, eu amo. Se Deus me perdoa, eu perdoo. Se Deus me alcança, eu alcanço. Se Deus se movimenta, eu me movimento. Se Deus caminha, eu caminho. se Deus se doa, eu me doo. Não há profeta nesse mundo que não haja de acordo e configurado aquilo como Deus haja. E se o profeta é aquele que anuncia o que Deus é, Deus não é outra coisa senão amor. Deus é amor. O amor é pilar fundamental de todos aqueles que querem viver uma vida de profetismo. Ou vocês acham que Elias, quando chegou lá em Querite, quando chegou lá diante do rei Acabe e denunciou o pecado de Acabe, ele o fez para espizinhar gratuitamente Acabe. Para arrumar um fuzuê. Ah, está muito calmo esse troço aqui, vou arrumar uma confusão. Foi lá e falou, vou zoar a bagaça toda, vou chutar o pau, que se lasque, vou fazer... Não! A profecia de Elias e a profecia de todos os profetas que nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento e obviamente em Jesus, ela é carregada de amor, de misericórdia, de encontro, de movimento, de proatividade. Ou seja, para que Elias vai lá e faz aquela profecia? Para que o povo volte os seus corações, para que o povo entenda quem é o Senhor, para que o povo abra os seus corações e as suas mentes, para serem amados, para serem encontrados. E este é o movimento que eu e você precisamos realizar. primeiro numa experiência profunda com o Senhor e depois assumindo a vontade dele como verdade absoluta e sendo arauto e transmissor desta vontade e desta verdade. Ainda que, como nós aprendemos na primeira pregação, esta profecia recaia sobre mim. Alguma dor, algum sacrifício ou alguma renúncia. Isso para falar deste pilar que é o amor. E aí tem um segundo pilar que é o pilar da fidelidade. Afinal de contas, quando a providência de Deus que é carregada de amor nos encontra e encontra em nós a mesma fidelidade que Ele tem para conosco, isto ganha uma potência incontrolável. Porque o Senhor é fiel, todo mundo já sabe. O Senhor não se cansa de ir atrás do Seu povo. O Senhor não se cansa de querer garantir que a sua aliança não seja rompida. E o Senhor vai atrás e Ele ama e Ele ama e Ele ama e Ele ama porque Ele é fiel. E Ele ama mesmo um povo com as suas infidelidades. E Ele tenta resgatar esse povo com a sua providência, com as suas profecias e etc, etc, etc. e quando Ele encontra e quando Ele encontra um povo fiel um profeta fiel esta relação ganha uma explosão ganha uma potência inimaginável. E o nome desta explosão e desta potência quando o Senhor com o Seu amor encontra um profeta que responde com fidelidade o nome disso é santidade. O nome disso é santidade. Sabe a santidade que a gente tanto procura? ela está na minha e na sua fidelidade. Que é uma resposta de amor para o amor. Uma resposta de amor para o amor. Qual o preço dessa resposta na minha e na sua vida? E aqui eu faço memória também da primeira pregação e coloco um negrito e um sublinhado porque Deus é um Deus providente a providência nos alcança ela não nos desampara mas qual é a minha e a sua resposta diante desta providência diante desse amor incansável? Eu e você estamos sendo fiéis com a radicalidade que este amor exige. Nós estamos sendo fiéis as nossas respostas elas são constantes no aspecto de fidelidade? quais as renúncias e as assimilações que eu e você precisamos fazer para que essa aliança se mantenha firme e forte? Você conhece a tua vida esse seminário é um seminário que vai formar e deveria e deve formar profetas um profeta paga preço um profeta faz renúncia um profeta faz assimilações também ele não só faz renúncias mas ele assimila a vontade de Deus na sua própria vida ele se reconfigura se você ainda está vivendo naquela perspectiva de pequenas concessões como nós estamos cansados de falar aqui se você ainda se acha no direito de ter direitos deveres se você acha que você precisa fazer as coisas para o seu bem estar e pura e simplesmente por isso o Senhor nessa noite quer tirar isso de você e te introduzir numa dinâmica de dar sentido aos sacrifícios e as dores que você está vivendo porque os sacrifícios e dores que você vive também faz parte da providência de Deus e se nós nos revoltarmos com esta providência que se manifesta nos revoltaremos contra o amor e nos revoltando contra o amor seremos infiéis e infiéis seremos por consequência idólatras porque vamos buscar um Deus um pouco mais confortável para adorar e uma vontade um pouco mais condizente com a minha vontade para assimilar e aí nós nos distanciamos da verdade e distante da verdade não existe vida distante da verdade não existe vida e aí a morte ela é iminente tudo isso para dizer que a fidelidade exige do profeta renúncias assimilações e uma postura reta uma postura firme e uma postura inquestionável uma postura madura a providência de Deus ela não é de novo satisfação pessoal ela é sempre pedagógica todo sinal de providência que nós experimentamos é uma pedagogia constante do Senhor na minha vida e eu acho que cada um de nós somos capazes de listar várias 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 experiências com a providência de Deus eu tenho um brevíssimo testemunho a respeito daquilo que eu e a minha esposa vivemos enquanto casal todo mundo já sabe os milagres que o Senhor fez nos nossos casamentos a partir de todas as desordens especialmente com relação ao pecado da luxura da minha parte etc mas mais do que isso num determinado momento das nossas vidas o Senhor me pediu enquanto sacerdote e profeta na minha casa me pediu para tomar decisões que geraram desconforto que geraram algum tipo de renúncia nas nossas histórias por exemplo quando nós estávamos casados a vida estava estável estava tudo bem financeiramente caminhando e o Senhor foi pedindo olha essa moto é demais vende esse carro é demais vende e agora o Senhor estava pedindo para mim faltando dois meses para o meu filho Lucas nascer o Senhor vem e pede para mim larga o seu trabalho e vai procurar um trabalho mais maleável mais confortável no aspecto de tempo para que você dê conta da missão que eu tenho para você dentro deste carisma e dentro da sua vida pessoal faltando dois meses para o meu filho nascer eu fui lá no gerente de RH da minha empresa e falei assim olha meu filho vai nascer daqui dois meses mas eu quero pedir as contas porque eu preciso procurar um trabalho diferente eu sinto que minha vida missionária precisa de algo diferente e aí a diretora de RH falou assim pô fica dois meses aí barrigando até que o menino nasça afinal de contas aí você vai ficar com convênio é muito mais confortável não precisa ir embora agora eu falei não eu não vou ficar o Senhor está me pedindo algo imediato e eu precisei de algum modo ser profeta na minha casa chegar na minha casa e falar assim o Senhor está pedindo este movimento eu vou sair do trabalho e nós vamos ter o Lucas sabe Deus onde aonde o Senhor nos providenciar e nos lançamos neste desafio e nos lançamos na mão do Senhor o meu filho Lucas nasceu na Santa Casa no hospital público e nós vivemos essa experiência depois de duas experiências anteriores de viver num aspecto de convênio tudo com muita segurança tudo com muito conforto e aí pode parecer uma estupidez pode parecer uma loucura pode parecer uma imprudência mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus os frutos colhidos a partir desta experiência são inimagináveis e são incontáveis e a viver essa experiência com a minha esposa o meu filho nascer no hospital público com todas as dificuldades de sacrifício foi tirando de cada um de nós de mim da minha esposa muitos penduricalhos muitos excessos porque um profeta precisa ser livre um profeta precisa andar com liberdade um profeta precisa se mover para muitos lugares não estou dizendo só no aspecto físico no aspecto espiritual precisa estar completamente disponível e desapegado então esse movimento foi tirando de nós vários penduricalhos várias coisas e o Senhor foi pedindo movimentos pedindo movimentos até que nós vivemos a experiência na comunidade de vida e todas essas experiências de eliminação dos excessos foi providência concreta de Deus foi viver e tocar naquilo que Deus tinha absolutamente escondido porque a gente não podia ver os frutos afinal de contas quando nós partilhávamos em casa e aí depois eu fui procurar um trabalho eu falei está bom Senhor o Senhor estava me pedindo para sair deste mas eu preciso de outro e aí eu fui só para vocês entenderem como a providência ela é perfeita e aí eu fui para o mercado de trabalho fui fazer uma entrevista numa empresa que é a empresa que eu trabalho até hoje e eu disse para o diretor da empresa eu falei olha eu sou missionário tenho uma vida consagrada e eu preciso de tempo para dar conta da missão eu gosto de desafios o Senhor pode me dar o trabalho me dar a meta me dar o que for mas eu quero quinta-feira três horas da tarde conseguir sair de onde eu tiver para atender uma menina na fundação casa para participar de uma reunião para dar conta da missão que o Senhor está me pedindo e eu queria saber se é aqui que eu vou trabalhar eu trabalho ele não fechado é aqui que eu vou trabalhar ou é aqui que eu não vou trabalhar e aí o diretor da empresa falou assim não só é aqui que você vai trabalhar como eu vou criar um cargo para você eu vou desenhar um projeto para você porque eu quero pessoas que cuidam de pessoas dentro da minha empresa então a providência de Deus foi honrando tudo aquilo que era relacionado às minhas necessidades e não honrando tudo aquilo que era penduricalho que era excessos que fazia parte da minha vaidade dos excessos que eu e minha esposa ainda cultivávamos dentro de nós ou seja lançar-se naquilo que Deus está pedindo viver debaixo de uma profecia debaixo da vontade do Senhor é uma configuração nova uma ressignificação da própria vida e da própria vocação e nós pudemos experimentar isso concretamente nas nossas vidas é claro que eu poderia dar muitos outros testemunhos mas enquanto eu rezava o Senhor me incomodava nesse dizendo olha eu fui providente na tua vida lembra que você saiu do trabalho e não tinha trabalho eu arrumei um trabalho para você lembro lembra que você estava preocupado com o convênio médico e vocês tiveram um filho no sistema público e os frutos que vocês colheram dentro daquela realidade foram incontáveis eu falei lembro e o Senhor foi me lembrando me lembrando me lembrando então conta para eles conta para eles porque eu não me canso de honrar ainda que a providência seja um incômodo ela é muito mais frutífera do que a gente pode imaginar antes de nós abrirmos aqui o nosso texto lá em Sarepta no episódio de Elias em Sarepta é importante que a gente saiba que existe um padrão a ser reproduzido no que diz respeito ao profeta e a providência por exemplo Moisés Moisés foi um profeta que trouxe a notícia para o povo que estava escravo de que o Senhor era um Senhor que os honraria que os tiraria deste lugar de escravidão e os levaria para a terra prometida o povo por sua vez ouviu a voz do profeta e viveu e fez os movimentos que estavam sendo anunciados pelo profeta pagando o preço necessário 40 anos de cominhada de dureza muitas vezes reclamando muitas vezes querendo ir atrás das cebolas antigas muitas vezes não entendendo quais eram os movimentos de Deus e isso é um padrão a ser reproduzido muitas vezes eu e você não entendemos quais são os movimentos de Deus a partir das providências da nossa vida o Senhor está realizando uma obra sobrenatural sobre a vida de cada um de nós só que as vezes nós paramos e reclamamos nós murmuramos porque nós não sabemos viver o processo e viver configurados aquilo que Deus quer queremos aquilo que é confortável para nós e eu faço memória daquilo que eu falei agora há pouco a providência não é um caminho para satisfações pessoais ela é pedagógica foi pedagógica para o povo e no povo do Egito pedagógica também na profecia de Oséias o Senhor lá em Oséias reforça a relação paternal com aquele povo o Senhor usa a vida de Oséias assumindo como esposa uma prostituta para trazer a mensagem para Israel dizendo ainda que você se prostitua ainda que você se lance para outros deuses ainda que você idolatre outros senhores eu sigo insistindo em você e te assumindo Israel como minha esposa e te assumindo Israel como meu filho te querendo de volta cuidando de você em Isaías a mesma coisa o Senhor responde a súplica do povo e aí lá em Isaías é que está aquela profecia maravilhosa pode um Deus uma mãe não cuidar do seu próprio filho imagina um Deus assume o povo de novo Amós a mesma coisa Jonas a mesma coisa então existe um padrão a ser reproduzido o Deus que sai da sua infinita grandiosidade e vai ao encontro de um povo ainda que este povo seja idólatra ainda que este povo esteja murmurando ainda que este povo esteja desdenhando prostituindo idolatrando o Deus que sai da sua grandiosidade e se encontra com esse povo e faz anúncios denúncias acolhe faz carinho bate tudo em favor de restaurar os corações daquele povo para adorar o único e verdadeiro Deus e configurar aquele povo de novo a imagem e semelhança dele pois eu te digo meu irmão e minha irmã eu e você eu e você somos sinais da providência de Deus nesse mundo e precisamos ser arautos da providência de Deus na vida de outros quero te convidar a fechar o olho aqui um pouquinho nesse momento fecha seus olhos um pouquinho quais são as memórias relacionadas a providência de Deus que você tem das mais amplas para as mais específicas as vezes que o Senhor te honrou diante de uma dificuldade financeira as vezes que o Senhor te honrou diante de dificuldades espirituais dificuldades psíquicas as pessoas que o Senhor colocou na sua vida os lugares que o Senhor te levou as situações em que você viveu e que não foram confortáveis mas que hoje você consegue extrair frutos deliciosos faça memória para que você possa encher o seu coração nessa noite de gratidão porque você não é um filho abandonado porque você não é um filho esquecido porque você não é um filho escorraçado não você é um filho amado e a partir de tantos movimentos de Deus como é que está a sua fidelidade diante de tantas manifestações na minha e na sua vida abre um pouquinho aí os teus olhos pega a sua bíblia então lá no primeiro livro de reis capítulo 17 capítulo 17 a partir do versículo 7 mas a gente não vai ler tudo não porque uma parte dele a gente não vai ler tudo porque você já conhece basicamente o texto mas eu queria fazer algumas evidências porque aqui o que nós temos nós temos como a maioria de nós já sabemos Elias que vai a Sarepta Sarepta todo mundo também já escutou aqui na pregação do Guilherme nas lives nessa Sarepta uma terra fenícia uma terra pagã e Elias que vai realizar o seu trabalho a pedido do senhor naquela terra mesmo sem entender o que ele encontraria mesmo sem entender o que está acontecendo na vida dele uma vida escassa está debaixo e vivendo os frutos colocando aspas ou seja as consequências da sua própria profecia uma escassez danada chega nessa terra completamente improvável porque sim a providência de Deus ela sempre atua e tem predileção para eventos e momentos improváveis né e Elias chega então nesse lugar e se encontra com a viúva de Sarepta então como nós precisamos nos configurar ao próprio Deus nós temos a vida do profeta Elias que nos ajuda nesse caminho porque é o seguinte Elias é aquele que chega de repente assim como o Espírito Santo não se sabe de onde vem nem para onde vai Elias chega num tempo providente realiza os movimentos por amor busca a fidelidade daquele povo realiza os seus movimentos de profecia realiza os seus sinais e segue o seu caminho em Sarepta aconteceu muitas coisas que nós podemos entender como o movimento de Deus para com o povo de Elias de modo singular para com aquela viúva e das nossas vidas em relação aos nossos apostolados a nossa missão ou o nosso munos profético a partir do nosso batismo bom primeira coisa que eu queria lembrá-los Sarepta então ela é essa terra improvável e isso gera algum tipo de contradição então as contradições que você vive ou as contradições que existem nesse mundo que fazem parte do seu contexto elas são terra fértil para que você exerça o teu apostolado profético providencialmente se o Senhor te colocou se existe contradição na sua casa se existe contradição na sua própria vida se existe contradição no seu trabalho se existe contradição no contexto em que você está vivendo a resposta para elas é você o Senhor quer usar a sua vida como resposta para essas contradições nós precisamos assumir isso e nós aprendemos isso a partir da vida do profeta Elias e aí nós temos uma viúva o que é a figura da viúva uma mulher sem marido de certa forma abandonada uma necessidade absurda se sentir parte em algum lugar vulnerável disponível completamente desesperançada esperando a manifestação de Deus buscando ser feliz de alguma forma buscando ser amada de alguma forma com o coração cheio de necessidades e Deus vem e se manifesta através da vida do profeta e aí eu trago de novo para as nossas vidas para o nosso contexto eu e você somos respostas também para as vulnerabilidades desse mundo e o que são as vulnerabilidades são as pessoas que insistem em buscar amor e felicidade onde não estão quantas viúvas eu e você encontramos todos os dias no nosso cotidiano viúvas que estão aí batendo cabeça desesperançada sem saber para onde vão sem saber para onde ir sem saber a quem recorrer buscando ser feliz da forma que dá buscando ser amado da forma que dá e nós somos esses que vão chegar e falar pei você tem um lugar você é filha você é amada você não está sozinha você não está sozinho eu estou aqui para testemunhar para você que existe um Deus verdadeiro eu estou aqui para testemunhar e para te dizer que você é alguém especial você é alguém que nasceu para ser imagem e semelhança então converta-se volte o seu coração para o Senhor e se configure com fidelidade a vontade de Deus somos esses precisamos realizar este movimento a todo momento e não podemos nos esquecer que todos os dias é uma oportunidade concreta e definitiva de encontrar as viúvas que nos rodeiam porque se Elias tivesse ignorado a providência de Deus ignorado a vontade de Deus essa mulher teria se perdido seria completamente abandonada e aí nós temos então a figura do filho que nós também aprendemos e sabemos era uma esperança era uma luzinha no fim do túnel para a vida daquela mulher mas ainda era uma esperança no lugar errado era isso que eu estava dizendo agora as viúvas que estão por aí esperando serem encontradas estão colocando as suas esperanças e as suas forças em lugares que não são eternos o filho da viúva apesar de politicamente apesar de ser uma esperança no sustento daquela mulher era alguém que ainda ainda existia uma relação de idolatria de esperança desordenada uma mulher que não tinha sua confiança voltada ao Deus verdadeiro e Deus vai e faz o que? elimina aquele filho da vida daquela mulher ou seja o Senhor está pedagogicamente porque a profecia porque a providência ela é pedagógica o Senhor está pedagogicamente ensinando para aquela mulher a sua última seu último fio de esperança eu vou tirar para que você entenda que eu sou o Deus providente porque eu sou o Deus que vai te trazer aquilo que você precisa porque eu sou o Deus que vai honrar as tuas necessidades todas e aí então o filho é retirado Elias se debruça três vezes em cima daquele homem Elias é o sinal de Deus é a resposta providente para aquele tempo e aí a gente pode fazer várias analogias Elias é a figura de Deus eu sei filho é doído mas vai dar certo Elias é a figura de Deus a viúva é a figura do povo Elias sou eu e você a viúva são essas pessoas que estão aí desesperançosas desesperançadas perdão nós precisamos assumir essa postura e Elias chega se deita três vezes sobre esse menino três vezes né eu pensava sobre isso três é o número de união perfeita né Santíssima Trindade é o sinal perfeito de unidade Elias é aquele que independentemente dos aspectos políticos religiosos da época está disposto a se sacrificar e unir-se intimamente com a dor daquela que está ali sofrendo custe o que custar por e com amor unindo-se de forma absolutamente perfeita de modo que a providência de Deus se manifesta de forma concreta para que a providência de Deus se manifeste de modo concreto e objetivo eu e você precisamos nos debruçar e nos unir e nos misturar e nos debruçar como o profeta se debruçou sobre as contradições sobre os vazios e sobre as dores daqueles que estão perdidos nesse mundo a sociedade está completamente desesperançosa e os profetas desse tempo precisam se levantar para mostrar de modo objetivo unindo-se com essas pessoas obviamente que não nas suas ideologias mas unindo os corações unindo o coração de Deus para com elas fazendo unidade perfeita trazendo a presença do Senhor para a realidade daquelas pessoas fazendo com que elas se voltem para Deus a postura do profeta é a postura do próprio Deus que não mede esforços para que haja definitivamente uma conversão dos corações portanto meus irmãos como a gente vê aqui nesse texto Elias chega a mulher vive todas essas experiências com Elias experimenta da providência de Deus de maneira muito rápida porque a mulher ela experimenta uma abundância no primeiro momento com o pão que não acaba experimenta uma dor absurda com o filho que se perde experimenta na sequência uma alegria inimaginável com a ressurreição do próprio filho tudo isso esse gráfico de altos e baixos é uma um evento providencial do Senhor e nós somos assim as nossas vidas também são assim o Senhor manifesta a sua presença muitas vezes nos colocando situações confortáveis muitas vezes nos colocando em situações escassas muitas vezes nos dando alegrias muitas vezes nos submetendo as situações que são tristes o que que eu e você precisamos extrair os frutos que são próprios da providência de Deus um dos pecados mais graves em relação a tudo isso que nós estamos partilhando é o pecado do desespero o pecado do desespero ele ataca diretamente a virtude e a a virtude da esperança todas as vezes que nós nos desesperamos nós estamos dizendo ao Senhor eu não estou mais no controle eu preciso entender o que vai acontecer eu preciso ter controle sobre as coisas eu não acredito que o Senhor está no controle de tudo eu não acredito que o Senhor vai extrair bons frutos a partir desta insegurança eu não coloco crédito no Senhor e com isso nós nos distanciamos da presença de Deus e pecamos gravemente contra a divina providência desespero não é um sentimento bem vindo no nosso meio meus irmãos nós precisamos erradicar dos nossos corações e das nossas vidas qualquer tipo de sentimento que se aproxime ao desespero a insegurança a ansiedade está na moda hoje moda quero dizer não no sentido pejorativo mas está disseminado no nosso meio uma ansiedade absurda as pessoas estão padecendo de ansiedade o que é isso? é querer viver aquilo que não está no seu controle que quer viver coisas que não está na sua na possibilidade de viver imediata um medo ou algum tipo de desejo ou algum tipo de sonho coisas que são fantasiosas tudo aquilo que não faz parte de uma confiança madura e o Senhor para que vivamos dessa forma para que sejamos profetas verdadeiramente sinais e arautos da providência precisamos ser fiéis e fiel está ligado a fé homens e mulheres de fé são aqueles que são capazes de extrair de um evento ruim de um evento difícil de um evento bom de uma ausência de uma demora de uma abundância seja lá qual for o evento que nós estamos inseridos extrair daquilo a vontade de Deus e os frutos que são com certeza saborosíssimos afinal de contas de todo mal Deus tira um bem muito maior porque nada acontece que não seja providência que não seja vontade de Deus e que não seja permissão de Deus portanto o Senhor quer nesta noite de modo objetivo nos introduzir numa dinâmica de maturidade nos tirar de uma infância espiritual nos tirar de uma infância espiritual que nos traz inconstâncias ora eu estou bem ora eu não estou bem ora eu estou feliz ora eu estou triste ora eu estou esperançoso e eu quero mudar o mundo a partir desse carisma e ora eu estou desesperado eu quero ir embora eu quero desistir de tudo homens e mulheres constantes homens e mulheres firmes homens e mulheres que tem a fidelidade em Deus completamente avivado porque entendeu que fazer a vontade de Deus é o único caminho para que sejamos santos para que sejamos salvos e que possamos ajudar outras pessoas a serem santas e serem salvas se você não sair daqui dessa noite minimamente desejoso de meditar sobre isso de pensar sobre a própria vida de entender quais são os sinais de providência que o Senhor realizou em você você nem precisa vir mais na verdade porque nós precisamos sair sempre de um grupo de oração como esse de um seminário como esse dispostos a pensar nas nossas próprias vidas em que momento o Senhor foi providência para mim como é que está a minha resposta em relação a isso eu sou uma pessoa constante serena correta honesta que caminho independentemente da tribulação que vivo com a mesma confiança de que o Senhor está sobre todas as coisas que o Senhor está no controle de tudo isso ah mas está doendo está doendo mas o Senhor é quem vai controlar está doendo mas eu vou extrair bons frutos disso porque a minha fidelidade ela é inabalável ah mas já são três anos e seis meses que eu estou vivendo debaixo desta secura eu não desisto porque o Senhor é providência Ele não vai me desamparar mesmo que esteja complicado e se nós não somos esses que vivem assim como nós vamos avivar os corações que lá fora estão as pessoas que já chegam esse é um lugar de treinamento meus irmãos esse grupo de oração esses eventos esses seminários são eventos que nos treinam para vivermos a vida real para quando chegarmos lá fora e encontrarmos dificuldades nos nossos matrimônios dificuldade nas nossas casas dificuldade nos nossos trabalhos nas nossas relações encontrarmos pessoas que sofrem nós somos a providência porque o Senhor primeiro nos encontrou e eu entendi que eu preciso viver com fidelidade pagando o preço vivendo retamente com foco que não nada me distrai nada me desorienta nada me desestabiliza porque eu estou firmado e confiando na divina providência sempre sempre eu estou de olho nela mesmo que eu esteja vivendo como eu disse e repito momentos de instabilidade a minha vida espiritual não pode se desestabilizar porque o Senhor está no controle de todas as coisas profeta precisa fazer isso para os povos um profeta precisa levar essa mensagem para o povo primeiro precisamos nos convencer convencidos saímos por aí profetizando quem é o Senhor e que Ele não desampara vai ficando de pé para nós orarmos e que Ele não